Olá pessoal, o Salão Autoestima, coordenado pela Prefeitura, formou mais uma turma. Depois de meses de dedicação, os 120 formandos estão preparados para entrar no mercado da estética. A boa nova é que a metade desse pessoal já está trabalhando em salões da região. E o governo do estado liberou 2 milhões de reais para obras em restauração de equipamentos turísticos. A verba vai beneficiar a Praça da República, o Bom de Japonês, as escadarias do Monte Serrat e o Centro Cultural Patrícia Galvão. O Museu Pelé reabriu as portas. Depois de ser fechado para manutenção, o espaço volta a receber o público. Quem visitar o museu vai encontrar novas atrações e uma série de novidades. Vale a pena conferir. A gente fica por aqui e até a próxima!